E olha isso pessoal, golpistas estão usando o nome do Poupa Tempo para cobrar taxas por serviços que são de graça, isso mesmo, viu? Quem vai explicar essa história pra gente é o repórter Vitor Moretti, que está ao vivo no Poupa Tempo de Arasatuba. Bom dia, Vitor. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. É isso mesmo, são chamados despachantes virtuais porque eles utilizam a internet pra poder atrair as vítimas e lucrar com isso. Quem vai explicar melhor pra gente como que esse golpe funciona é a Solange Pancelli, chefe do Poupa Tempo aqui de Arasatuba. Solange, bom dia pra você. Como que funciona esse golpe? Bom dia. O que vem acontecendo é uma cobrança indevida por um serviço que é gratuito e público, que é o agendamento pra você ser atendido no Poupa Tempo. Eles estão cobrando qual taxa? É praticamente de R$ 25,00, é isso? É R$ 24,90. O cidadão, na verdade, quando ele vai dando as informações, ele acha que ele vai pagar a segunda via de um RG. Mas o que ele está pagando é pelo agendamento, que como eu falei, é gratuito. E já houve registros aqui na região de Arasatuba desse tipo de golpe? Sim. Infelizmente já houve registro aqui em nosso posto. A gente orientou a pessoa a fazer um boletim de ocorrência, né? Tomou todas as providências. E quais são as dicas que o Poupa Tempo, além dessa, do boletim de ocorrência, o Poupa Tempo dá às pessoas que vêm até aqui procurar, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a internet tem um vasto campo de informação, né? Como que ela deve se atentar? É muito importante que o cidadão entenda que ele não vai pagar pelo agendamento. E ele tem que se certificar que ele está no site correto. O nosso site é o poupatempo.sp.gov.br. Para ele agendar é muito simples. Nesse site tem um atendente virtual na tela, no canto direito inferior, e aonde ele já clica no serviço e aí vai seguindo passo a passo para o agendamento. Temos também, no celular, você pode baixar um aplicativo que se chama SP Serviços. E em Arasatuba a gente tem o totem de atendimento, que fica no Shopping Praça Nova, que também você consegue fazer o agendamento com segurança. Então, só reforçando, esse agendamento é de graça, né? Gente, o agendamento para o atendimento no poupatempo é gratuito. Tá certo, Solange. Muito obrigado pelas suas informações. Então, as pessoas que estão nos assistindo devem ficar atentas, viu, Jéssica? Eu volto com você. E essa orientação que a gente trouxe aqui no jornal é muito importante mesmo, né, Vitor? Para a gente realmente saber evitar e cair nesses golpes que estão acontecendo, adoidados aqui na região. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho para você.